Fala galera, muito obrigado pela sua companhia, eu tô aqui de volta com Green Hell, cara Estamos no mapa do Espíritos da Amazônia, onde eu fiz essa base posto de comando Que está sendo atacada, os nativos estão passando bem perto aqui, né E aí no último episódio eu mostrei a base em cima da árvore que a gente tá começando a construir E eu dei uma continuidade nela, legal, e... Tá indo bem cara, tem... na verdade não sei se é um problema ou se é uma coisa boa, ela tá ficando enorme Tá lá ó, tá ficando enorme cara, esse jogo é muito bonito né, meu Deus, olha só que lindo O que que acontece cara, eu fiz uma sacada, um lance de sacada no segundo piso E na primeira base principal lá nas docas eu não tinha feito esse lance de sacada mais E daí isso fez duplicar a questão de espaço do andar, do segundo, do terceiro andar e consequentemente O terraço vai ficar duas vezes com dois pisos pra cada lado maior, quatro pisos no total Tá enorme, parece um aeroporto Agora sim tá parecendo uma arca Eu tenho que matar esses ratos barulhentos Tá muito legal cara, tá assim, coisa boa é que vamos ter espaço Quem sabe não se torna a base principal O ruim disso é o trabalho que tá dando pra construir cara, é um trampo enorme Eu tô destruindo tudo aqui Certo, tô passando a navalha e tudo, tá, não tem mais mato, não tem nada Tô indo pegar madeira lá do outro lado E eu já conheço todos os nativos por nome, conheço a família dele e tudo Porque eu já enfrentei tanto, já lidei de frente Já sei onde é que tem a onça sussuarando aqui Todo canto, quando aparece o totem aqui eu já sei que os nativos vão vir falar comigo Só apareceu um totem do lado dessa ponte aqui Tem que correr pra destruir Vamos começar galera, eu só quero pedir pra você botar aquele like e se inscrever no canal Registro e apoio pro canal crescer pra eu conseguir sempre trazer conteúdo Conteúdo especial pra nós Fico muito contente cara, se você fizer isso tá Um likezinho, uma inscriçãozinha Tão bom cara Tão bom E comenta também né Vamos conversar Eu respondo todo mundo Isso também é muito bom Já matei um rato, já tem outro morto aqui Coitado né, vivo matando eles, mas é que eles são muito barulhento Deu? Como é que eu tô de comida? Tô bem? Acho que é isso Então, vem nativos daqui, vem nativos dali Daqui a pouco eles aparecem, eles devem estar dormindo E vem os nativos daqui também Como eu abri o jogo agora Talvez eles demorem um pouquinho pra aparecer, mas Vamos trabalhar aqui na base Tenho certeza que um momento eles vão vir Olha só como eu arregacei isso tudo Literalmente, quando eu cheguei aqui isso tudo era mato E eu arregacei tudo Fica de olho no totem Se o totem aparecer, os nativos vão vir de lá Eles entram até na ponte Dá uma volta lá em cima E volto de novo E fico fazendo isso até Que eu mate eles ou que eu Que eu tire o totem né Cara, eu quero construir mais um elevador ali Só que na verdade lá em cima eu quero construir o elevador Parece que a gente precisa construir aquele teto talvez Eu preciso acessar o terraço Tá Fica ligado nesse nativo otário aí Peguei um materialzinho Só que certeza que não vai dar pra tudo Eita Mas a gente faz o possível né Se precisar, as madeiras eu já fiz Uma viagem pra outra base Nas docas Com a esperança de que As madeiras Se renovem Então já se deu uma renovada aqui Porra, não peguei corda Peguei corda Não peguei corda Vou lá pegar corda Mas acho que eu deixei corda aqui em cima É, só um pouco Mas eu vou pegar lá embaixo Porque já vai precisar de toda essa corda Tô construindo o piso Obviamente Sem piso não dá pra fazer o teto E o teto né Piso e teto Vai Teto e piso Tipo piso e teto E Quanto antes eu quero Começar a construir as paredes Talvez eu Eu demore um pouco Fazer isso Porque eu vou Priorizar Acho que O terraço Com comida E E fogueira e tal E daí eu já consigo habitar ela A base Se eu botar minha cama mesmo Fica habitável E cara Dá pra fazer altas passarelas Daqui até lá O outro lado Tanto daqui até lá Quanto daqui Até aquele lado lá Onde Aqui reto aqui Tem o rio E tem A entrada Pro meio do mapa Do espírito da Amazônia Tá ligado Que a gente tá aqui né Retíssimo Aqui ó A gente entra no meio do mapa Talvez aqui eu faça outra base Né Daí Esforçar pra que ela seja menor É Acho que Depois dessa Eu não vou querer fazer mais base grande Eu tava no dia Trezentos e Dez Trezentos e quatorze Eu até respondi um comentário Que perguntou isso Vamos olhar Eu não olhei mais Vamos ver que dia que tem Tá Trezentos e setenta e três É Fiquei pouco tempo né Coletando material E construindo aqui Deu? É É cara Tempo aberto Mas no final Fica tão legal Mas então Já que eu levei Glystron Vamos levar mais Então Precisa a gente vai né De novo Vou te pegar Pra fazer Disca Pros peixes Pô Ele não vai passar aqui né Que tem esses troncos aqui Lazarento Me prenderam Trecho Mano Já caí tanto aqui de cima Tanto 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 Aqui de cima Que é sério Até acabou com a misbandagem Cara É Eu tinha um pouco de corda Verdade Tanto Que eu quero aqui de cima Tá Eu quero fazer Esse elevador Aqui ó A gente vai fazer O material Direto pra cá Só que pra isso Eu vou ter que Acessar Aquela última Tábua lá Eu tenho que colocar Eu não preciso né Ah não Na real Sabe o que que é Eu tenho que Eu não consigo botar O tronco do elevador Aqui Primeiro tronco do elevador Eu não consigo colocar Eu tenho que ir por cima Quer ver ó Eu acho que não vai dar Calou minha boca Ó Que deu 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 bastante ainda Tá certo então Não ia dar Tá Eu tenho um galho Aqui em cima Relaxa Não vou precisar Descer isso tudo Eu acho que Essa base Tá lenta Maior Com certeza Certamente É Só precisar De quatro Não vou pegar muito Essa base Tá Acho que Tá mais alta Parece Não sei Cara Não era pra ser Castanheiros Todos são iguais Parece que tá mais alta Vamos lá Dois aqui Dois tronco Eu já separei Tem mais seis pedras Lá embaixo Separadas Já Ah Ela cai Me dá um tempo Minha cabeça Querida Vai Dá um tempinho Pronto Agora é Trazer uma Pedrinha Cara Eu tenho que descer De costas Porque Tô muito perto da beirada Eu já caí tanto De cima Eu não sei Como ele não morre Tem que descer Assim de costas Sou muito Tanso Eu caio mesmo Nem vi Se tem um totem Ali Tem que ficar olhando Dis Cadê Não Não veio Até fiz um Depósito Para Para As pedras Porque elas Costumam sumir Pelo menos Comigo Some tudo Cara Some coda Se eu boto direto No chão Eu deixo Dez coda Quando eu abro O jogo De novo Tem três Calma 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 Vai com calma Ah tá aqui Quanto são Mais duas O segundo elevador Eu vou fazer dois Tá Eu não ia fazer Mas eu vou fazer Então tem dois elevador Aqui E a árvore Tá Tomando conta Tá Tomando conta Meu Vou ter que talvez Podar eternamente Essa árvore Apareceu Resina Aqui A gente tá Do lado De uma árvore Que dá um monte De coisa boa E diferentemente Das docas Que é um paraíso Com relação Aos inimigos Aqui Já não é a mesma coisa Mas tá tudo bem Precisa de emoção Também Por que Aqui tem de tudo Tem aranha Eu já fui picado Por aranha Nesses dias Cobra Tem umas duas Tranquilo Elas estão nascendo Em qualquer lugar Por que eu tô vendo Tamanduá Tem Tem O que mais Tem a sussuarana Tá logo aqui em cima Ela Às vezes ela me vê Às vezes ela não me vê Às vezes eu vejo ela E tem os nativos Também Um monte de nativo E cara Deve ter mais coisa Que eu não tô lembrando Esse É o mapa Espíritos da Amazônia Ah E tem a raia Esqueci da raia A raia também me picou Filha da mãe Vamos ver se isso aqui desce Ou se vai bater em alguma coisa Lá Anda raparigo Ui cara O que tá acontecendo aqui Tá meio que Ui cara Deixa eu me baixar Deixa Tá meio que Bambiando aqui dentro Não vai cair ali de cima Né Maluco Bateu em alguma coisa É Essas madeiras Já imaginei Que ia bater Já imaginei Fazer o que né Vou ter que tirar dali Nós vamos fazer outro elevador Daí Vou botar as pedras aqui Daí agora Não seria muito aconselhável correr Porque A sussurã não tá logo em cima Enquanto Enquanto a gente Não se encontra E não se beijamos Numa luta constante Pela vida e a morte Tem cogumelo azul aqui Opa Então Enquanto eu não matar ela Não seria bom correr Deixa eu dar um tiro Aqui Pra ver se ela vem Logo aqui É a caverna Que vai Que volta pra Doca Olha os nativos lá Passeando Vira os nativos Passando lá Nativo lá Nativo aqui Emocionante É Vamos pegar uma escoda Toda vez que eu for subir Eu vou ter que levar alguma coisa No elevador No braço E na mochila Tudo que eu puder levar Que porra é essa Cara Outra hora que eu tava jogando Cara Deu um barulho tão estranho Que eu nunca tinha ouvido No jogo E eu não sei se foi Minha imaginação Ou se eu realmente Ouvi um barulho estranho Beleza Três pedras Então a gente já tira Isso aqui daqui Nem tava atrapalhando A gente vai ter que subir né Eu acho que eu vou ter que subir Mais tronco até Eu vou ter que subir mais tronco Tá ligado Quanto tem aqui Nove já E nada de Nativo Tá tudo bem Tudo bem Vamos pegar um sonquinho Tomara que não tenha entrado Na época de seca Tá ligado Porque eu gosto Nesse jogo Quando tá chovendo Só aqui mesmo Gosto disso Porque tu fica limpo Fica limpo Tu tem água da chuva Eu vou pegar do coletor De ovário também Olha o elevador Que legal Mas quando vem da chuva É mais uma fonte de água né Massa cara Tá vendo Aqui não vai dar pra pôr Deixa eu tirar Ah não Vai dar sim Ótimo Maravilhoso Tô com galho aqui dentro ainda Não É Eu vou pegar Vou pegar uns cinco já de cara Porra Sai daqui Aí Tá chovendo ainda Que bom Muito bom Vai lavar esse corpinho Esse corpinho Lanhado Da Amazônia Mais um tronco Algumas cordas E as pedrinhas Que tão aqui do ladinho Teremos nosso sistema De elevação Completo Aí garoto Cara que base enorme Eu nunca fiz uma base Tão grande nesse jogo Nunca 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 Pô meu Pega aí Puta que massa Velho Vamos ver como é que tá isso aqui Fazer o primeiro teste Olha ele fica meio que bugado Primeira vez que tu vai descer Acho que é porque o elevador tava meio que Pra cima Não tava tendo em nada né Não Pior que não Porra que decente Ficou decente Tô gostando Né Olha só Dois elevador ali pra trás Aí tem o segundo andar E dois elevador pra frente Certo Seria agora levar todos esses troncos pra cima E se sobrar espaço Os que tão ali no carrinho Que tem os carrinhos tudo cheio Tô com dois carrinhos O carrinho aqui de baixo E o carrinho ali de cima Ô calabreso Tá cansado já cara Meu cara Que isso Acabamos de Iniciar a aventura aqui Pronto Será que isso te ajuda? Eu vou exigir De você Meu amigo Totem não Ah Lacraia Lazarenta Três Três Seis Nove Beleza Sobrou Sobrou coisa lá no K No Trenó Sobe Já me caguei de novo Vamos levar mais tronco Vamos levar mais tronco daí Bom Agora eu tenho que priorizar o terraço Cara Pra começar a botar os paranauê lá em cima Tá ligado? Tipo Secador de carne Foguei uma fogueirinha Fogueirinha Entendeu? Aqui é só botar Paranauê Aqui falta galho 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 Tá Aqui vai ser o buraco pra subir Fazer escada Então Eu não sei se essa escada ficou igual a da outra base Ou se ficou diferente Eu sei que eu achei ela perigosa Díssima Enquanto não tem parede Opa Tô com medo Meu Que alto Esse é o terraço Cara Esse é o último Meu Deus Se eu vier Meu Olha só que vista Tô quase mais alto que as As muralhas Se eu vier correndo Eu pulo ali E vou embora Da Amazônia Que louco Meu Dá até uma vertigem Uma tontura Malandro Que massa Tá Vamos parar de besteira E vamos começar a botar galho Acho que aqui Não tá faltando Que eu já meto as cordas também Tá ficando de noite né cara Tô ligando pouquíssimo A minha fogueira Porque vem o Brutamontes De pegar o botico Nunca vi cara tão chato Sempre apanha Mas sempre volta Eu até tentei deixar o corpo dele Mais tempo Ele não dá pra deixar a fogueira ligada Resumindo é isso Deixou a fogueira ligada Vai se ferrar Aí Barulho delicioso Fechou tudo aqui de teto Ah não Aqui ó Corda Aí agora sim né Não Telhadinho Ah aqui em cima ainda Eu quero testar Fazer uma parada Com uma estrutura Com uma estrutura aqui Que eu Usei só na outra temporada Na temporada Anterior Agora olha esse É chuva? A pessoa se despenca Tudo isso aqui Não pode né Pô vamos terminar Esse telhado aqui Esse paranaui aqui Parecendo que tá dando Um barulho da Tem brincadeira Parecendo que tá dando Um barulho da castanheira Estralando toda Será que tem limite De construção isso aqui? Xablau Pô quero chegar O ponto que tá Esteja tudo com Telhado Pra fazer Esse é o ponto Que estamos então E daí Vamos começar A subir Os madeirão Aqui pra cima Vou lacrar Me dá um tempo Querida Aqui Chata Boa É Pissão de galho longo E corda Pô acabou Os galhos longos É Eu não tenho Pra cá Ah Eu não vou Sacrificar Tronco Não Cara Devo ter Aqui embaixo Ui Ui Ai meu Deus Quase fui Aí ó Só um pouquinho Para Ele vai Ele vai Muito na beirada Me dá Um nervoso Vamos lá A gente tem que Subir ali Agora Pra conseguir Acessar Aquele último Aquele último Sarrafo Lá Que não Tá dando Pra eu Acessar Aqui Debaixo Tanto Tanto Aquele Sarrafo Quanto As cordas De lá Cuidado Né Cara Porque Se não Já Visse Ai Meu Deus Ótimo Quero ver Depois Eu Pintar Isso Tudo Também Vou dar De tinta Que eu Não vou Despender Para Pintar Isso Tudo Cara A Souvenir Vai Adorar Patrocinar A Pintura Desse Muquifo Muquifo Não Isso Aqui Tá Um Palácio Pastelo Que eles Querem Acho Que dá Tempo De Fazer Seda Aqui Né Tem Não Tem Nada De Comida Mas Acho Que dá Tempo Vamos Pegar Certinho A quantidade De madeira Não Pegar Certinho Caramba Pegar Sempre Mais Para Sobrar Peça De Bunda Pronto Tinha deixado Essa madeira Aqui Para Fazer Essa Parede Mas Já Tô Usando Lá Para Cima Tu Vendo Se bem Que tem Madeira Nos Elevador Não Sei Porque Eu Tô Fazendo Isto Vem Cara Eu Peguei Cord Pegar Mais Um A Gente Termina Isso E Se Recolhe Aqui Já Ficou Mais Fácil É Eu Sei Jake Eu Sei Jake Eu Sei Jake Tô Ligado Jake Tá Com Sede Eu Sei Vamos Só Encerrar Isso Aqui Bichão Não É Um Cabra Homem Vive Na Selva Comendo Escorpião Deu Doeu Não Não Né Vamos Só Viver Se Tem Totem Se Pancada Doido Vieram Aí Seria Bom Se Desse A chuvinha Das Da noite Pra Me Lavar Também É Um Totem Lá Que 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 Lá Se For Totem Eu Estou Descendo Mesmo Assim Não Não É Totem Não Não Aparecer Hoje Eu Fiz Aqui Mais Um Secador De Carne Nunca É Demais Né Aí Ó aqui, não, esse não, aqui, estou fazendo um de backup, e vamos voltar a labuta, peguei corda aqui em cima já, vou deixar ver as árvores aqui também, de tanta árvore que eu estou precisando, acho que demora de 2 a 3 dias para os nativos voltarem, para aparecer o totem aqui de novo, e eles retornarem para querer me pegar, a onça não sei cara, quanto tempo demora para vir, olha o graviólico do lado devia ter pego, terraça em, meter o tronco no terraço, meter o tronco no terraço, falta galho aqui, vamos vir de trás para frente, tá, agora eu vou pegar galho dos elevador né, tamanho de inteligente, tem galho aqui cara, está de brinquedo comigo, atrás, isso aqui atrás, ui cacete, quase fui cara, achei que ele ia parar aqui, o que que tinha aqui na frente, eu usei já, era galho, ou eu nem botei nada, doideiro hein, tronco, galho e tronco, porra, te imagino, não, 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 tem um material aqui que já foi tudo hein, muito louco porque quando eu vou fazer aqui o conteúdo, eu gosto de deixar o material já separado cara, para não ter que ficar coletando muita coisa, perdendo tempo com isso, então eu gosto de deixar tudo assim ó, pau, separadinho, só que sempre falta, se faltou no último episódio, que a gente estava construindo só o início, eu nem sabia que ia ficar desse tamanho, imagina hoje, sabendo que a base é desse tamanho enorme, bonito, e acabou a corda né, sim, coisa mais demorada mesmo, é ficar trazendo lá de baixo para cima, daí se o elevador aqui de cima agora pronto, facilitar a minha vida, eu não fiz antes o que eu queria mostrar né, fazendo, boa, acho que só vai tronco agora, meteu o troncão, tem essa parte aqui ó, falta a mesma coisa que eu falei que eu fiz lá atrás, falta meter o graveto lá, galho longo, são três só, tem só dois ali, três, só tinha cinco, antes de subir fazer todo o translado, vamos ver se eu tenho corda aqui, tem, vamos pegar o completo, pronto, acho que vou ter que passar na finura aqui ó, no fiapo da navalha, até dizer que não tem teto aqui ainda, tudo daí me quebra os corno velho, tudo daí fica muito perigoso, tô caindo, tô caindo, aonde eu tô caindo, tô pra sentir quando ele tá caindo, tá funcionando, tá funcionando, não vou falar muito, pô lá na outra por favor, meu Deus, não era elevador, cabaço, aí garotildo, ui, agora pode cair se tu quiser, agora ele não cai, e sobe de novo aí fazendo o favor, Cristo, eu nem vi que tava voltando aqui ó, nem tinha visto cara, e aqui, ui, quase que eu fui pro chão, não vou tentar não vou, acho que eu nem tenho mais corda também, porque eu tô me alugando aqui, não, 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 vamos fazer o caminho de trás pra frente aqui, quando tiver, quando tiver chão ali, daí eu tento botar aquela cordinha que tá faltando, vai ser louco né, cair demais aqui de cima, não dá, aí, pô, tem que botar as forjas também cara, fazer as flechas de ferro, tá ligado, trazer o ferro da outra base, ou então coletar os ferros que tem nas cavernas por aqui, que não é pouco, dá respawn, bastante respawn, é só sempre tá com a, com a picareta, que dá tudo certo, tá, pega direitinho, pega três, aí, não sobe no carrinho agora, por que será, e agora você, e lá se foi nossos troncos, mas, a finalidade era, não velho, não desce, porra, tudo que tá no barril cara, não é pra descer meu irmão, vai que os caras tão ali ó, parece que bebe, cara, olha o tamanho dessa base, parece um, sky crap, do 7 day to die, pega, tá bom, ó, apareceu o totem lá ó, tá vendo o totem, o totem apareceu, do nada sim, ele surge do nada, não tem nada, só pum, aparece, daí os caras tão começando a passear por aqui agora ó, eles ficam só fazendo isso, eles vão e voltam, daí eles fazem a volta lá no final do tronco ó, as vezes eles se beijam, quando eles voltam, um vem e outro tá indo, daí pum, se beija, e daí eles vão pro outro lado lá, fazem a volta lá e voltam pra cá, na verdade eles entram na caverna ali, tem um acompanhamento ali na caverna também, e eu tenho que ali destruir esse totem, esses boca aberta sumida aqui, então vamos continuar, essa nossa, esse nosso compromisso, com esse terraço, o elevador já era né, é, vai faltar materialzinho, um galinho aqui ó, nem vi que tinha galinha ali, nove tronquinhos já era hein, eu acho que eu deveria completar aqui agora, com ele, peguei três sim, vou completar aqui na frente ó, porque eu já tenho uma forma de chegar aqui, só preciso conseguir chegar até, a corda que tá faltando, é isso aí, tem mais algum material aqui, não, agora acho que posso, pode descer né, e, tô com corda na bag, não, ó, já vamos levar esses gravetos, qualquer coisa eu deixo lá em cima, não sei, sete, oito, nove, dez, pegou, eu não sei se vai precisar desse graveto, graveto não né, galho longo, olha esse terraço rapaz, parece uma pista de pouso mano, ó, já voltaram de novo, assim, não, não precisou de graveto não, que aterração cara, pelo amor de deus, puta merda, fica muito legal isso aqui cara, porra, tô felizão, fica muito legal mesmo, eu deixei esses galhos aqui, nem vou descer com eles não, sério mesmo cara, tá muito legal, porra, eu vou lá matar, matar não, não vou matar eles não, porque, sei lá, só me vem osso e, troféu, osso eu já tô cheio, de tanto que eu matei, vamos rapidinho ali, destruir o, oh, isso, bem na hora, que eu não, fala a verdade, quebrou bem na hora, impróprio para quebrar, mas acho que agora eles não vem mais não, ah, os elevadores estão na frente, eu tava procurando eles para trás, desce, boa garotido, tem, olha, já veio mais, quem sou eu para reclamar disso, chouriço, vamos levar para frente isso aqui ó, e vamos encher o elevador disso aqui ó, só para terminar aquela, glebinha de terraço que tem, só para tipo dizer assim ó, eu consegui, eu fiz isso entendeu, porra, que bom que ainda está na época da chuva cara, vamos subir de carona aqui no elevador, porra, vai ficar muito doido isso aqui velho, tu tá vivendo, fazer uma festa no terraço, botar uma jacuzzi, mais um e meio, eu gosto, eu não estava gostando dessa região, mas eu estou gostando agora, os inimigos estão ficando previsíveis, tá ligado, então, estou me acostumando com o perigo e tal, mas eu acho que o mais, o mais que eu estou gostando mesmo, é porque eu estou conseguindo fazer uma base grande, e eu adoro base grande, quem, quem assiste aqui sabe, como eu gosto de base grande cara, ah, faltou aqui ó, faltou ali né, porra, base grande é vida, tá ligado, base pequena não tem o que tu fazer, faltou espaço se ferrasse, agora base grande não, porra, a parada ainda, base grande não, base grande, se sobrou espaço, tudo bem, vai lá e, ignora o espaço que sobrou, base pequena não, se ferrou, se ferrou-se, cadê o, meu deus cara, foi todo, toda madeira ainda, estou levando o segundo carrinho, eu não, não achei que é tudo, eu não achei que é tudo isso, eu achei que eu ia começar a fazer as paredes, pelo menos, mas não, caralho velho, vai mais, vai mais uma floresta inteira de, vou ter que cortar agora, vamos levantar tudo isso aqui, vamos, vou ter que usar para parede, para, para as coisinhas que eu quero fazer no terraço também, vou fazer misturador de lama, tudo lá em cima, não vai ter nada aqui embaixo, nem a outra base, só que a outra base tem um misturador de lama em baixo, né, aqui eu vou fazer igual, só que eu não vou fazer forno, não vou fazer o forno embaixo que nem eu fiz na outra base não, e com o house se der, eu vou fazer aqui em cima do terraço também, mas eu fiz um teste e não consegui construir em cima de plataforma nada, mas eu vou tentar de novo, vamos fechar isso aqui, e fechar isso aqui, puta, que massa velho, é isso aí, é isso aí, hoje eu vou tirar o dia de fogo agora, o restante do dia porque, foi dureza se chegar nesse ponto, faltam as paredes, falta muita coisa, mas o sketch dela está pronto, beleza galera, olha só, eu vou indo nessa pessoal, estamos com uma base gigante, se a outra ficou vulnerável, né, por que não, por que não, exagerar e enfiar o pé na jaca, quero ver a galera me atacar aqui em cima, quero ver eles destruírem e fazer qualquer coisa, o rei da floresta, literalmente, vamos ver o que vai acontecer, né, valeu demais aí pela parceria de vocês, quero pedir para você pôr o like e se inscrever no canal, deixa o comentário de apoio, sua inscrição, o like, tudo isso é muito importante para mim, tá, uma motivação muito boa que vocês me dão, para continuar aqui, trampando, trazendo vídeo cara, beleza, vou ficando por aqui, a gente se encontra logo mais, esse aqui foi Green Hell, e até o próximo.